Música Salve salve galera, Junior Moraes para com mais uma videoaula É, estamos de volta aí no canal e hoje a gente vai fazer uma videoaula sobre Linux Debian Pra futuramente a gente tá fazendo então a segunda parte da videoaula, essa videoaula vai ser vivida em duas partes Que vai ser a instalação do Debian e a configuração de um servidor de DNS Tá certo? Bom, então pra instalação do Debian você vai abrir o site do Debian, obviamente Pra gente tá pegando essa instalação na internet Então a gente vai em Debian, debia.org Se você quer acessar aqui você tem várias formas de obter o Debian Você pode obter via rede, ou seja, via NetInstall ou no CD ou DVD No meu caso aqui eu vou usar um CD no DVD, mas se você quiser fazer por NetInstall pode ser também Então aqui tem baixar as imagens de CD, você pode baixar por torrent ou por HTTP Vou botar pra baixar por HTTP, por mais que eu não vá baixar Imagens oficiais, distribuição estável, né? Óbvio que a gente vai pegar sempre versão estável E aqui a gente tem então as formas, você pode baixar num CD ou um DVD de instalação No meu caso, o meu sistema aqui é um sistema que eu vou instalar, ele vai ser um de 32 bits Então eu vou no i386, né? Se eu for usar um 64 bits eu vou usar um AMD, 64, alguma coisa do tipo Mas, no meu caso é o i386 Clique sobre ele Ele vai me redirecionar pra uma outra paginazinha Aqui, e nessa página aqui já tem um arquivo, clico em cima dele e faço download São três DVDs, se você baixar o primeiro você já consegue rodar o Debian E as demais coisas você pode tirar o repositório do CD Eu também vou estar ensinando como é que faz Certo? Bom, o software usado pra virtualização vai ser, como sempre, o VirtualBox Como de costume, né? Já é o nosso companheiro já há tempo Vou vir em Nova Vou dar um Próximo Aqui o nome eu vou colocar Debian VideoAula VideoAula Ele automaticamente já botou aqui sistema operacional Linux e Debian Próximo Minha memória RAM Eu vou botar aqui, como eu tenho bastante Vou botar 2GB Não, vou botar menos 1GB e meio Próximo Novo disco de boot Próximo Próximo de novo Próximo novamente Que aqui eu quero botar ele como dinâmico, né? Então quando ele chegar nos 8GB ele vai aumentar Mas se você quiser botar, por exemplo, 215GB Próximo Criar Pronto, criei Criar Aqui Pronto Ele vai criar minha videoaula Debian VideoAula Certo? Tem uma configuração bem interessante que eu quero mostrar Que você vai vir aqui em configurações Que é pra colocar a sua placa de rede Porque por padrão A placa de rede do Dé Do VirtualBox Ele vem como NAT Usando Na sua máquina E o que eu quero fazer aqui é deixar ele em bridge Então, rede Conectado a Placa em modo bridge E vou selecionar a minha placa de rede Que eu uso aqui Ou seja, ele vai estar fazendo como se fosse um novo computador mesmo Ele vai usar a sua placa de rede Mas não vai usar a do consumo da sua máquina especificamente Vou dar um ok Bom Então, vamos lá Clicar em iniciar Bom, ele já vai me dar um ok Eu já vai me pedir os meus assistentes de primeira execução Nele eu vou estar selecionando Ele vai pedir Né Uma ISO Ou enfim O CD Pra gente estar iniciando esse sistema operacional No meu caso aqui Eu vou Colocar aqui Colocar na pastinha Pra selecionar Vou vir na minha área de trabalho Que já tá aqui o meu Debian Que é o Debian 7.7 Que é a versão que eu vou estar usando na videoaula agora 7.7 DVD 1 ISO 3.72GB Então, próximo E iniciar A instalação é bem simples, né? Bom Ele não foi Vamos ver Por que Algo me diz que essa minha instalação está corrompida Bom, corrigido Era a minha ISO mesmo Então, algum problema Vamos reiniciar Vou fazer a instalação via net install Ok Vai me aparecer essa primeira telinha Só vou dar um enter No install Que eu vou fazer a instalação via console E não vou fazer a instalação gráfica Do Debian Isso é uma coisa interessante Que vai ser o Debian configurado via terminal Vai ser todo configurado via terminal E SSH Já tá iniciando a minha instalação Do meu sistema Debian Esse é um processo que demora Bastante Então eu vou pausando a videoaula Enfim, pra não tomar tanto tempo também Bom, aqui ele me pede A minha língua A linguagem que eu vou usar Vou botar o português do Brasil Enter Brasil Enter Tipo de teclado que eu tô usando Português brasileiro Enter novamente Novamente Desculpe Bom, agora ele tá carregando então os arquivos da ISO São vários processos que demoram bastante Eu vou pausar a videoaula e assim que voltar eu já Bom Retornou aqui então Fez configuração Tá me perguntando Sobre o meu hostname O nome da minha máquina Eu vou trocar o hostname aqui Vamos colocar BRTUTO BRTUTO DEB Não, só DEB Só BRTUTO Vou dar Enter Vai pedir o nome do domínio Se eu tenho algum domínio configurado Não tem Continuar Vou dar Enter Próxima tela vai me pedir a senha do root Você vai colocar a senha do root aí que você quiser Vai dar Enter Ele vai pedir novamente Pra te configurar Sua senha do root E aqui ele tá pedindo Um nome de usuário Um usuário que vai fazer as coisas não administrativas Ou seja, pra assistir não sempre conectar Com Como root Porque conectar com root Nem sempre é tão seguro Então aqui o nome do usuário vai ser Junior Vai me pedir o nome de usuário Pra login Vai ser Junior com todas as letras minúsculas Vou dar Enter Vai me pedir uma senha pra esse usuário Você vai dar a senha pra ele Vai informar novamente a senha E vai dar Enter novamente É uma configuração bem simples Ó Agora ele tá me pedindo então Pra mim escolher o local do relógio Como eu estou no Rio Grande do Sul Vou selecionar meu estado Vamos ver Vamos aguardar É uma instalação que demora bastante É bem demorado Mas é super simples Tá iniciando o particionador Vou deixar essa parte também pra gente fazer a parte do disco já Bom Aqui ele tá me pedindo o método de particionamento do disco Eu costumo usar assistido e usar o disco inteiro Mas se você quiser configurar Enfim, particionar o disco é aqui É a sua hora Vou dar um assistido e usar o disco inteiro Primeira opção Dou Enter Selecionar o disco Como eu só tenho um disco rígido Que é o meu criado pelo VirtualBox De 229 GB Dou Enter Aguardo ele carregar Todos os arquivos em uma partição Para iniciantes Partição Home separada Partições Home, User, Var E TMP Separadas Aqui são as partições Ou seja, se você quer colocar por exemplo a Home Que é onde ficam seus usuários Separada Ou se você quer botar todo mundo na mesma partição Por que que é interessante isso? Se você tiver mais de uma partição Quiser separar as partições Se um dia tiver que formatar Você não perde seus arquivos se tiver com a Home separada Entendeu? Porque a Home é onde fica os seus arquivos Então se você quiser separar Assim como no Windows Você pode criar outra partição No meu caso eu vou criar todo mundo na mesma partição mesmo Todos os arquivos em uma partição Para iniciantes Dou um Enter Qualquer dúvida você pode deixar no comentário Então a gente vai estar Vou estar respondendo Sempre o mais breve possível Bom Aqui então Está me perguntando Se é a versão geral De como eu fiz o particionamento do meu disco Se eu quero desfazer as mudanças Ou finalizar Vou dizer que sim Quero finalizar Dão Enter Tentando fazer o mais rápido possível Aqui para também não ficar muito longa a video Escrever as mudanças no disco Que confirmar novamente Se eu quero fazer isso Digo que sim Ele vai estar em não Bota para o ladinho Seixinha para o lado Sim E vamos aguardar Que agora ele vai estar fazendo A configuração do dev No meu caso Como eu estou fazendo a instalação Via net install Que não é aquele CD longa Um CD bem curtinho Ele vai baixar Todos os pacotes que ele precisar Ele vai estar baixando na internet Então Isso é um processo que vai demorar Bastante assim Então Assim que retornar Assim que terminar a instalação aqui Eu já retorno com a videoaula Bom Terminando a configuração então Agora ele foi para essa tela Configuração de gerenciador de pacotes Ele vai pedir para mim selecionar o Brasil Né Para pegar um repositório Debian Eu vou colocar o meu país Né O Brasil Óbvio Aqui ele tem vários espelhos De repositórios do Debian Certo Então são esses aqui São os que tem no Brasil no momento Que é do próprio Debian Universidade Federal do Paraná Universidade de São Paulo Unicamp IFSUL Que é aqui no Rio Grande do Sul CDN.debian.net Unesp USP Mais um E também para o APSC Que é enfim De alguma operadora possivelmente Certo Então vamos FTP.br.debian.org Mesmo Certo Primeiro repositório mesmo Oficial do Debian Eu enter Eu enter novamente Ele vai estar lendo O meu espelho De rede Para estar configurando o APT Que o APT mais para frente Você vai ver que a gente vai usar muito O APT é o dispositivo Para a gente estar fazendo as configurações Baixando o arquivo Enfim Instalação Todas as instalações dos sistemas No sistema Vão ser feitas a partir do APT Enquanto configura Vou dar uma pausada na videoaula novamente E a gente já retorna Bom Terminando a instalação aqui Ele vai perguntar Se eu quero participar do concurso De utilização de pacote Se você quiser que não Vou dar um enter Ele vai continuar a instalar Pode ver que já passou um bom tempo já Ele demorou bastante Para conectar Para terminar a instalação E assim ainda vai demorar Terminando a instalação Ele vai me perguntar Se eu quero selecionar mais algum software Debian Desktop Vou desmarcar Vou desmarcar o servidor de impressão Vou deixar A única coisa que vou deixar marcado É o SSH Server Que eu vou utilizar mais para frente Utilitar os standards do sistema Vou deixar desabilitado também Se quiser deixar Pode deixar também Mas enfim Aqui tem a função de DNS Server Mas eu não vou habilitar agora Eu vou habilitar depois Na próxima videoaula Quando a gente instalar os programas Então stab Vou continuar Vai selecionar os pacotes Que eu quero instalar Vai baixar o que for necessário Da internet Eu estou obtendo os arquivos aqui Bom, agora ele está me perguntando Se eu quero instalar O Groob O que seria o Groob O Groob O Linux ele está instalado já Só que ele precisa de alguém Que mostre Onde que está o Linux Entendeu? Onde que está o Linux Para abrir o seu computador Então o Groob Ele é basicamente isso Depois eu vou Quando eu iniciar o Windows Eu já mostro mais Mais especificamente O que seria o Groob Mas nesse momento Que a gente precisa saber Que a gente precisa instalar Então a gente vai colocar aqui Sim E vai dar um Enter Está instalando o Groob Acho que é uma instalação Um pouco demorada Eu estou quase uma hora Aqui já Fazendo essa instalação Óbvio Que eu estou cortando o vídeo Então você vai fazendo os passos Pausa o vídeo Espera terminar Faz o próximo passo Enfim Mas a instalação aqui Basicamente seria essa Se não me engano Agora ele já não vai mais pedir nada Só vai pedir para a gente Reiniciar a máquina mesmo Mas vamos aguardar aqui Então Lembrando que Se tiver alguma dúvida Alguma sugestão Também você pode deixar Nos comentários Aqui do canal Que a gente sempre olha Para também Estar tirando todas as dúvidas Agora está finalizando a instalação Configurando os usuários As senhas Enfim Bom Instalação completa Está pedindo para a gente Remover o CD-ROM No caso ele já removeu Normalmente Se estiver instalando uma máquina Ele já vai agitar o CD também A gente só vai dar um Enter Para continuar Terminando a instalação Agora ele vai reiniciar a máquina E no momento que ele reiniciar O seu Linux está pronto Parte da instalação do Linux está pronta A partir daí A gente Vamos lá Ó Já vai resetar Voltou E esse é o GRUB Ele vai aparecer agora Basicamente o GRUB Seria Vamos ver Vamos aguardar Essa tela Isso aqui é o GRUB O que o GRUB vai fazer Ele vai contar 5 segundos Ó E Jogou para o Linux Basicamente é isso que o GRUB vai fazer E Você vai precisar do GRUB Porque se tiver Enfim Mais um sistema operacional na máquina Também ele vai aparecer ali Enfim Então O GRUB é super Importante Nesse aspecto Está iniciando a minha máquina Linux Pode ver que a inicialização do Linux Ela é muito rápida Ela é uma Enfim Ela inicia muito rápido Mesmo que em uma máquina virtual Por exemplo Essa minha máquina que eu estou usando Para rodar a máquina virtual Esse meu host Não é uma máquina super potente É um processadorzinho Dual core E Está rodando de boa Eu tenho também Uma outra máquina Que é o i5 Que normalmente eu rodo nas videoaulas Essa sim Vai Vai mais rápido ainda Mas enfim Mesmo nessa máquina que é mais simples Também roda Super bem Estou guardando aqui Ele já vai conectar Já vai aparecer minha telinha de login Já vai estar Acessível Pronto Iniciou o nosso servidor Aqui está o nome dele Já né É um Debian 7 Está instalado Está rodando Se eu por exemplo Quiser logar aqui Vamos logar como root Com a nossa senha de root Que a gente colocou antes Já consegui logar Já consegui dar um clear Você dá um top Que é para Digamos que o painel de controle Do Linux Ele já vai me mostrar Todos os processos O que está utilizando Enfim Nosso Linux Ele já está pronto Ele já está pronto Para ser utilizado Pronto para ser configurado E esse vai ser Esse vai ser o assunto Da nossa segunda videoaula Que também vai Você pode procurar No nosso canal Já vai ter a segunda videoaula A respeito da Configuração DNS Parte 2 Tá certo? Aguardo você no próximo vídeo E a gente já se fala Transcrição e Legendas por Quintena Coelho